Taca, taca dela é assim Soca nele, soca nele, joga só na cara dele Taca, taca dela é assim Puxa os ditagudo e você estrega a chota na pirona Puxa os ditagudo e você estrega a chota na pirona Taca, taca dela é assim Sempre que eu trai, sempre que eu trai Sempre que eu sou que eu trai Sempre que eu trai, sempre que eu sou que eu trai É um movimento foda, só as bravas na cama faz É um movimento foda, só as bravas na cama faz Repara a mulher, olha só como faz Taca, taca dela é assim Meu bebido se fofou, fofou do meu filho Meu bebido se fofou, fofou do meu filho Taca, taca dela é assim Você tá na mão, você tá na mão É a nova sensação Taca, taca dela é assim Teste, arregada Já que tá a chapa de vacuna Cachorrada Soca nele, soca nele, joga só na cara dele Soca nele, soca nele, joga só na cara dele Puxa o estil da gude, se entrega a chota na pirona Puxa o estil da gude, se entrega a chota na pirona Uma atrás da outra Rapaz, rapaz dela é assim Sempre que eu trai, sempre que eu trai Sempre que eu trai, sempre que eu sempre que eu trai É um movimento, é um movimento foda Só as bravas na que eu não faz É um movimento foda Só as bravas na que eu não faz Prepara a mulher, olha só como faz Rapaz, rapaz dela é assim Meu bebido, seu fofo, com fofo do meu desvio Meu bebido, seu fofo, com fofo do meu desvio Rapaz, rapaz dela é assim Você tá na mão, você tá na mão Você tá, você tá, você tá na mão Você tá na mão, você tá na mão Você tá, você tá, você tá, você tá, sim Você tá na mão, você tá na mão Você tá, você tá, você tá, você tá na mão Você tá na mão, você tá na mão É a nova sensação Rapaz, rapaz dela é assim Pertinho, barregada Pra vida achar, fadinho Vai começar a cachorrada Transcrição e Legendas Pedro Negri